Tá chegando ao fim, a fase, a era dessa casona aqui que eu vivi esse um ano e meio e está acabando. Eu estou me mudando para outro lugar, em breve, com menos barulho de obra e vizinho tocando funk. Também gosto de funk, mas não o tempo todo quando eu tô gravando vídeo e guiando meditação. E foi um prazer morar aqui nesse espaço, gravar tantos vídeos pra vocês aqui, mas eu tô aí no desafio de ir pra um espaço novo, com mais verde, pertinho de onde eu moro. Tipo, cara, muito feliz, muito perto da minha casa atual, então não vai ser tanto baque assim. E eu vou querer dividir um pouquinho até dessa caminhada com vocês também lá no Instagram. Então se você não me acompanha lá no Instagram, dá um confere lá que esse processo todo de mudança mexe muita coisa dentro da gente e eu quero abrir mais conversas com vocês sobre isso. E nesse vídeo aqui eu já quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa trajetória de renovações do nosso eu. Vocês acompanharam já muitas fases minhas aqui, pra quem já tá aqui há muito tempo, e vão acompanhar mais uma se abrindo, se revelando aí, onde eu vou mudar até o meu nome de novo. Desde criança eu me apresento como Cadu, pra todo mundo. E sempre fui reconhecido como Cadu, é mais sonoro, Caduca Saúl. E em algum momento assim eu acredito que menti pra mim mesmo, de achar que não, que pra trabalhar com espiritualidade, de talvez se apresentar pelo seu apelido, e o Cadu é um apelido muito jovem, não sei se é adequado. Então isso tombou na minha mente ali em 2020, e eu comecei até a botar em pauta como me apresenta, sabe? E já falei sobre isso com vocês aqui também, né? Fiz um vídeo aqui assim, falando sobre ajuste da nossa identidade, né? Como a gente tenta se moldar. E cara, por mais que eu trabalhe com autoconhecimento aqui com vocês, e faça minhas práticas, isso toca em feridas nossas, né? Então geram dúvidas, geram desconforto, geram inseguranças, e é um trabalhinho mesmo de percepção. E o meu caminho de autoconhecimento, além de envolver o meu silêncio, o meu mergulho interior e tudo mais, também envolve o trabalho em comunidade. Também envolve o trabalho em troca, em colaboração, em conversar com as pessoas, e abrir suas vulnerabilidades, sabe? E tornar-se seguro o suficiente para ser capaz de dialogar sobre isso com outras pessoas, cara. Porque isso te atravessa, sabe? E você encontra amparo nesse lugar. Então eu quero estimular outras pessoas a viverem isso também. E eu sempre falo que eu jamais vou inspirar alguém a ser vulnerável sem que eu seja primeiro. Eu nunca vou querer falar para alguém que você deve ser vulnerável sem que eu esteja disposto a ser primeiro. Ser vulnerável é ter a coragem de botar o teu coração, o teu peito, a tua cara, a tua palavra, a tua ideia, a tua visão no mundo primeiro, sabe? E isso requer coragem, requer rendição também. É sobre quem pede para namorar primeiro, é sobre quem fala eu te amo primeiro, mas também é sobre quem dá os passos para fazer a vida aos seus moldes. A gente mexe nessas mesmas engrenagens aí. O quanto de coragem e o quanto de disposição a enfrentar os riscos, afinal isso é vulnerabilidade, né? Ser vulnerável é você não saber qual a consequência. E então estar disposto a enfrentar os riscos é o que vai te fazer construir a realidade que você deseja. Construir a sua viagem dos sonhos, construir o seu empreendimento, a sua escola, as suas saídas de casa, a sua mudança de transição de carreira, realizar o seu propósito. Então, galera, estar vulnerável é uma pauta que eu falo muitas vezes aqui, é algo fundamental para o nosso crescimento, sabe? Independente do assunto. E eu quero sempre poder inspirar pelo exemplo. Inspirar pelo exemplo. E aqui vocês vão me ver agora voltando para ser caduca a saúde. Ai, que alegria! Depois eu vou, em algum momento, lá no Instagram eu falo mais sobre isso. Então depois dá um bisão lá no Instagram que eu vou deixar um pouquinho mais sobre esse processo também. Mas aqui eu quero falar com vocês também sobre esse senso de identidade. E esse apego que a gente carrega com isso, que dá medo de soltar. É sempre sobre isso. A gente tem um medo de soltar esse ego, de soltar essas camadas que nós mesmos criamos sobre nós. E aí projetamos isso no mundo e criamos o mundo de acordo com essa ideia de eu. E daqui a pouco eu estou colhendo os resultados disso e não está sendo tão bacana. Então fica assim, então peraí. Quem está errado? O mundo ou sou eu? Quem é esse eu? Quem construiu esse eu? Esse é o grande trabalho de auto-observação. Para então tomar decisões cada vez mais conscientes e criar um eu mais coeso com as suas próprias virtudes, com as virtudes da vida. Para que então você construa um mundo, o seu reflexo, o seu espelho, cada vez mais coeso e alinhado com as suas virtudes, com as virtudes da vida. E isso tudo vira uma dança que se retroalimenta e te lima no sofrimento. Olha, eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que não sabem quem são, que têm dúvidas sobre quem são, sobre para que servem, porque que a sua existência é útil ou interessante de alguma forma. Agora olha só que curioso, deixa eu ensinar isso aqui para vocês, para vocês pegarem e guardarem esse conhecimento aí com vocês. O sistema de chakras, sobre o corpo, segundo a visão yoga, vai dividir a nossa mente e as nossas propensões, as nossas virtudes humanas em várias partes. Como se a mente não fosse só apenas no cérebro e tivesse ali o neocórtex, o lóbulo parietal, o hipocampo, o hipotálamo e tudo mais. Como se a mente fosse uma substância que está espalhada por todo o corpo e que tem inúmeras variáveis, inúmeras flutuações, inúmeras atribulações. E a gente consegue entender isso mais a fundo através da meditação e através também dessa visão, desse conceito de como a mente funciona através da visão ancestral aí desses grandes sábios e yogis que dedicaram as suas vidas e mais vidas e mais vidas a tentar entender o que é existir. E esse senso de eu, esse senso de identidade, ele vai estar amarrado bem aqui, ó, no nosso diafragma, no chakra manipura, que a tradução seria a cidade das joias. Porque aqui existem muitos tesouros, né? Isso aqui regula muita parte da nossa vida. Regula o nosso centro de decisão, o nosso centro de coragem, as nossas virtudes, o nosso medo, a nossa vergonha. Regula muitas coisas ali que têm a ver com a construção dos tesouros da nossa vida. E ao mesmo tempo, esse mesmo centro energético é a casa do eu. Se você pensa que você é alguma coisa, esse eu, esse eu que você pensa que você é, está bem aqui na sua barriga. E o quanto você consegue respirar, né? Dar fluidez, dar movimento, né? A esse eu. Pra que esse eu não seja nem rígido e nem flácido e relaxado. Esse chakra que vai falar da casa do eu, também é o nosso centro de decisões. Então se tiver uma parte do nosso cérebro, uma parte da nossa mente que toma decisões, é aqui a tua barriga. É aqui onde você toma a decisão. E não à toa, é a primeira parte do seu corpo que chega. Quando você chega em qualquer lugar, é a sua barriga. A sua barriga está na frente, suas costelinhas aqui, ó. É a primeira coisa que chega em qualquer ambiente. É o sol. Se eu fosse dividir o corpo em constelação também, aqui está o seu sol. É aquilo que ilumina todo o resto. Aí agora, bota a mãozinha pra cima aqui, ó. Fecha e faz assim. Aperta o cinto aí que eu vou dar uma acelerada agora na informação. Se o centro energético, se a parte do meu corpo que define quem eu sou, também está associada à mesma parte do meu corpo, mesmo centro energético, que define as minhas decisões, quem eu sou é uma decisão. E uma decisão não é uma ideia, não é um pensamento, não é um achismo. É uma confirmação. É uma escolha. Se você não sabe quem você é, e você navega pela vida vislumbrando as possibilidades do que você poderia ser, ou numa dúvida de quem você é, com essa constante dúvida, tome uma escolha. Faça uma decisão sobre quem você é. E pode almejá-la no futuro. Pode jogar lá na frente a ideia de quem você quer ser. Sabe? Mas assuma isso agora, defina hoje quem você é, e caminhe com isso. No momento que você toma essa decisão, as engrenagens do cosmos começam a mexer. Você ser capaz de se apresentar de uma maneira diferente, chegar pra uma pessoa e falar Eu sou livre, eu sou um freelancer, eu sou uma pessoa feliz, eu sou educador e terapeuta, Eu sou financeiramente independente, eu sou uma pessoa que vive um relacionamento saudável. Quando você começa a tomar essas decisões pra si, no início, talvez, você sinta que você tá mentindo pra si mesmo. Fazendo afirmações sobre si mesmo que você ainda não consegue aceitar que é real. E é justamente esse o trabalho de transformação. De você conseguir falar coisas sobre si mesmo que você em algum lugar consegue se firmar. Aspectos sobre si, construa ideias sobre si mesmo que se baseiam naquilo que você percebe nesse momento. Ideias frutíferas, ideias de futuro, de possibilidade de existência que te satisfazem, que se baseiam naquilo que você percebe nesse momento. E firme-se nisso, crie uma frase que fique fácil na sua cabeça, que você consiga se relembrar. Isso é uma auto-reprogramação. Isso é uma forma de você assentar na sua consciência ideias sobre quem você é e isso, então, decantar no seu inconsciente e começar a permear suas atitudes, começar a permear suas palavras. E aí, quando menos você esperar, você nem vai perceber. Você já vai ter se tornado esse eu, então, que você definiu que seria. Eu, Cadu, já fui um dia um nômade, já fui um dia um freelancer, já fui um dia um biólogo, já fui um dia um analista, já fui um dia muitas coisas e não sou mais nada disso. E exige um trabalho de você também ser capaz de perceber tudo aquilo que você já foi e que você não é mais. E que nesse momento você é ou está aquilo que você deseja. Conseguir se firmar e sustentar isso em suas palavras, falar ao vento quem você é. No meu caso, eu sou educador e terapeuta, tá? Muito prazer. Comunicar aqui na internet é apenas um dos trabalhos que eu faço para que, então, o meu trabalho com educação e terapia chegue cada vez mais longe. Mas esse é o meu servir. Conforme você afirma pra si mesmo aquilo que você é, o como definir isso em existência começa a surgir. Conforme você afirma pra si mesmo que você... Não sei se são os seus desejos nesse caso, se você tem fama, se você tem dinheiro. Você fala que você tem, se você afirma isso de verdade, assim, sabe? Com convicção. É isso que eu sou. Eu sou essa pessoa. O como vira a realidade disso começa a se manifestar. Por quê? Você definiu isso na sua mente consciente. Isso decanta pro seu inconsciente. E o seu inconsciente que tá percebendo o mundo. Eu já falei isso nos vídeos sobre intuição que aconteceu recentemente. Falei também no workshop Desbloqueando a Intuição. O seu inconsciente que tá lendo o mundo. Só que o seu ler o mundo vai começar a ser orientado por isso que você trouxe pra consciência. Tá fazendo sentido? Comenta aqui embaixo. Hashtag faz sentido. Bem importante eu saber se vocês estão acompanhando isso. E eu quero no futuro até fazer mais aulas com vocês. Poder discernir um pouco mais, assim, poder aprofundar um pouco mais nessa visão sobre o sistema de crenças. Sobre tudo isso. Porque eu vejo que isso é o grande limitador da nossa evolução. Sabe? O que eu penso que é possível. O que eu penso que eu sou. Como definir novas possibilidades de existência. É isso que atravanca a nossa vida. Todo o trabalho de autoconhecimento tá relacionado a isso. Qual é o limite de quem eu sou. E o que me impede de atingir a potência do que eu posso ser. Eu imagino que seja pra isso que você assiste o meu canal. É pra isso que você tá aqui estudando sobre autoconhecimento. E vai ser um prazer poder te ajudar a aprofundar mais e mais essas temáticas. Mas por enquanto, fica com esse exercício aí. E por falar em exercício, eu vou voltar a deixar aqui uma proposta de exercício pra fixar mesmo. Pra isso decantar na sua cabeça. Todas essas informações que eu tô te passando aqui. Pra você poder escrever sobre. Então, responde essa pergunta aqui. E se você tiver coragem o suficiente. For vulnerável o suficiente. Deixa ela aqui embaixo pra gente ler. Pra gente ver. Pra que você possa jogar isso pro universo. Pra que você possa jogar isso pro mundo. Sabe? E acompanhado disso, também deixa uma sugestão aí de assuntos que você gostaria que eu me aprofundasse aqui. Seja esse tema de chakras. Mas principalmente, uma visão mais prática da espiritualidade. Eu não vou aqui falar sobre os arquitorianos, os pleidianos e terapias quaisquer e tal. Eu quero poder trazer o autoconhecimento que tem facilitado a minha vida. E facilitar a sua também. Então, se você tem algum desejo de entender mais sobre a espiritualidade ou a transcendência. De forma a reparar ou solucionar problemas cotidianos do seu dia a dia. E tornar a sua vida cada vez mais próspera e feliz. Comenta aqui embaixo. Que vai ser um prazer dividir o que eu já pude aprender. E tu, então, pesquisar e mastigar e aprofundar essa informação. Pra te apresentar aqui da maneira mais simples possível. Esse é o meu trabalho. Falou? Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.